Entrou aqui na loja hoje, pessoal, mais um computador que precisa de uma formatação e também de uma manutenção, já que esse computador aqui está todo sujo por dentro. Eu fiz-me para ele limpando a memória, é essa placa mais gigabyte, modelo M68MT-S2P. Eu estou vindo formatar ele pelo leitor interno, eu botei uma mídia um pouco antiga aqui do Windows 10, vou estar formatando ele, você pode estar vindo aí pelo pendrive bootable se você quiser. Tecla D para acessar o BIOS dessa placa-mãe, aqui no primeiro menu vem as informações da memória desse computador, DDR3. Vamos descer com as setas direcionais, no próximo menu vamos dar um Enter, vem as informações de data, dia, mês e ano e dispositivo. Para você alterar a data, basta somente você clicar na alfanumérica, no sinal mais como menos. Enter para passar para o lado, dá o sinal de mais e menos. Setas direcionais para baixo, vamos aqui selecionar a sua opção para deixar para ele continuar com todos os erros. Essa é a primeira opção, vamos dar um Enter, um Esc para voltar. Setas direcionais para baixo, vamos chegar no próximo menu. Setas direcionais novamente para baixo, vamos chegar aqui na primeira ordem de boot. Aqui vocês vão selecionar o seu dispositivo. No caso, como eu estou vindo com o meu monitor interno, eu vou selecionar o CD-ROM. Se você estiver vindo pelo seu pendrive, selecione o seu pendrive. Na segunda ordem de boot, podemos deixar o HD. Esc para voltar. Vamos agora aplicar um F10 para guardar as informações. Aplicando um F10, deixando em IES, vamos dar o Enter. Assim vai prosseguir com a instalação do Windows 10. Já está chegando aqui o dispositivo. Fez o reconhecimento e agora vai fazer a leitura do meu leitor. O Enter para continuar com a instalação. Mesma coisa se você estiver vindo pelo pendrive bootável. Já estamos aqui com o nosso logotipo do Windows 10 carregando. Nesse momento, o sistema está fazendo uma verificação do dispositivo bootável. Nós temos que aguardar. Pessoal, antes de começar, peço a você que se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem esse sino. Ele é muito importante que você ative ela como todas as notificações. Que assim que nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube manda somente para quem está com o sino ativado. Dúvidas, perguntas e sugestões, vocês deixam na parte de baixo do comentário. E no decorrer desse vídeo, se estiver gostando, ajude o nosso canal aí a se inscrever. Eu fiz bipar esse computador ainda há pouco, pessoal. Está muito sujo. Até essa tela dele está com um pouco de teia de aranha aqui em cima. Por dentro também do computador. Eu estou primeiramente tentando formatar ele. Já fiz bipar. Agora eu vou fazer a instalação para ver se tudo está certinho. Para depois sim, eu desmontar ele e fazer a remontagem dele. Tudo legalzinho para o cliente. Mas não adianta nada fazer uma manutenção antes. E o computador não bipa e não consigo formatar. Eu vou perder meu tempo. Já está fazendo o carregamento aqui do dispositivo bootável. Já fiz o carregamento da tela do Windows 10. A máquina para vocês aqui. E vamos então, pessoal, para a tela para a gente poder fazer a instalação do sistema operacional. Nessa tela aqui, pessoal, a gente vem aqui. Teclado ou método de entrada. Vamos tirar do ABNT normal. Vamos colocar no português do Brasil ABNT 2. Que é mais atualizada por causa dos assentos do Cedilha. Em seguida, vocês clicam em avançar. Na próxima tela aqui, tem a opção de instalar agora. Esse link aqui, pessoal, de reparar o computador, é aquela tela de opções avançadas. Onde a gente faz o reparo de inicialização do sistema. E quando o seu Windows dá algum problema, você tem que vir pela ordem de boot. Chegando nessa tela aqui, vocês clicam aqui em reparar. Aí é onde vocês vão chegar naquela tela azul. Onde vocês vão tentar fazer o reparo. Então, vamos instalar o Windows. Começar a instalar aqui agora. Ele vai fazer o carregamento. A instalação está sendo iniciada. E vamos aguardar. Nessa próxima tela aqui, ativação do Windows. Se você tiver uma chave do produto, vocês digitam a chave do produto aqui. Se vocês não tiver, vocês clicam aqui. Não tem a chave do produto. Vocês assim vão ativar ele mais tarde. Clica aqui em não tem a chave do produto. Aqui, pessoal, escolha o sistema operacional que você quer instalar. Aqui são as versões, tudo em 64 bits. A versão home. A versão todas as linguagens. A versão education. E a versão pro. Então, vamos selecionar um sistema operacional. Uma versão qualquer que você goste mais. Vou selecionar aqui todas as linguagens. E clicar em avançar. Dando sequência aqui. Avise termos de licenças aplicáveis. Aqui você é obrigado a aceitar os termos de licença. E depois vocês clicam em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizada? Vamos clicar aqui em personalizada. Aqui estamos agora, pessoal, no HD da máquina. No disco rígido. Pode ser o HD ou o SSD. Vamos excluir, pessoal, todas as partições. Vamos fazer uma instalação limpa. Para o computador ter um melhor desempenho. Vamos selecionar todas as unidades. Não uma ordem específica. Você sai excluindo tudo. HD de 500 GB. Agora é não alocado. Vamos alocar ele com uma partição primária. Uma partição primária e uma outra do sistema. Ele vai criar aqui uma do sistema e uma primário. Primário é onde sempre é instalado o sistema operacional. Se você selecionar essa aqui, você pode notar que dá uma alerta de erro aqui. O índice não pode ser instalado na partição 1. Alguns casos dá essa erro aqui. Você vê que é erro de partição. Quando você clicar também na partição primária, surge esse alerta aqui. É sinal que a probabilidade do seu HD de escorrido estar ruim é muito grande. Ele está assim limpo, sem nenhum alerta. Em seguida, a gente clica aqui em avançar. Em avançar, agora ele está instalando o Windows. Instalando o Windows, pessoal. Ele copia os arquivos do Windows 100%. Já passou direto. Agora que essa fase vai demorar alguns minutos, preparando os arquivos para instalação, de 0% até 100%. Depois que ele copia 100%, ele vai instalando o recurso e instalando as atualizações e concluindo. Nessas fases todas, o computador ainda vai ser reiniciado duas vezes, pessoal. Então, pessoal, o PC já foi reiniciado pela primeira vez. Ele agora está fazendo a preparação do dispositivo. Então, o computador já foi reiniciado pela segunda vez. Então, vamos começar com as configurações finais aí, pessoal. Está iniciando aqui. Vamos agora partir para as configurações finais aí. Aqui, vamos começar agora com a região. Já vem pré-selecionado o Brasil, né? Só clicar em sim. Este é o layout de teclado correto. Clica em português de Brasil e ABNT2, sim. Quer adicionar um segundo layout de teclado? Clica em pular. As configurações aqui são básicas, pessoal. Não tem... É padrão para todas as instalações. Vamos conectar você numa rede. Se você estiver sem fim, vai aparecer aqui. Você clica aqui que eu não tenho internet. Continuar com a configuração limitada aqui no cantinho. Quem usará este computador? Aí você digita o nome da pessoa, casa, apartamento, ou nome próprio da pessoa, qualquer coisa. Clica aqui em avançar. Cria uma senha fácil de memorizar. Se quiser uma senha, digita a senha aqui. Em seguida, vai ter que reconfirmar a senha e dica da senha. Como o cliente não quer a senha, vou clicar aqui em avançar para prosseguir. Agora vai vir aquelas perguntas, né? Tudo de não, não, não. Isso aqui é tudo propaganda na Microsoft, tá? Perdi que a Microsoft e os app usam só a localização. Clique em não e aceitar. Localizar mesmo o possível. Clique em não e aceitar. Enviar dados. Clica nessa última aqui e aceitar. Aprimorar a escrita, tinta, agitação. Clique em não. Aceitar. Tenha experiência. Também não. Permitir que os AVPs usam a ID de inúncio. Clique em não. Deixa a Cortana ajudar você em suas tarefas. A Cortana é um recurso muito pesado do Windows. Do Windows 8, 10 ou 11. Muito pesado. Se você tiver um computador possante, é isso. Você clica em aceitar. Mas eu nunca gosto de usar a Cortana, não. Que serve pra nada. Clica agora, não. Agora aqui, pessoal. Não precisam vocês clicar mais em nada. Porque o sistema agora... A outra parte agora é a abertura da área de trabalho. Já expandiu. E agora sim. Vai começar as pré-configurações sozinha do sistema. E já já vamos abrir a área de trabalho. A nossa formatação foi concluída com sucesso. Assim, espero também que vocês aí formatando essa mesma máquina tenham sucesso também na formatação de vocês. E esse Windows que instalamos nele aqui, pessoal, foi a edição Windows 10, todas as linguagens e a versão dela mais atual, a 22H2. Então, nosso canal passou pra vocês aí como entrar no BIOS e configurar pra ordem de boot.